Procurem conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim Procurem ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos Espaça os seus olhos que vê deste amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Sendo seu corpo bonito Voar infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia De queriteirinha na hora marcada Quero ver você, minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Borde pra mim os seus beijos Borde pra mim os seus beijos Desfarça os seus olhos Que vê neste amor tão gostoso Por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 É isso aí meus amigos O programa continua bonito Continua apaixonado Eu quero lembrar mais uma vez O nosso telespectador Pra você curtir o nosso site www.certainfesta.com.br Deixa o seu like Pra ajudar o programa Nosso muito obrigado A todos os internautas De todo o Brasil De todo mundo Que curte o programa Certão em Festa E nós vamos de moda Vamos trazer agora A mãe e a filha Cantam bonito Cantam apaixonado Priscila e Geiselena Aqui no Certão em Festa Deixa cair Dieguinho